Obrigado ao prefeito Marco Rocha, nosso anfitrião, e em seu nome saudamos a todos os prefeitos da região que participam com os municípios beneficiados aqui por mais esta obra. Agradecer de modo especial a todos os trabalhadores aqui dessa obra. O governador entrega hoje junto aqui a concessionária CART 78,4 quilômetros de duplicação e melhorias na nossa SP-270 à rodovia Raposo Tavares. E além de entregar os 78,4, já vai anunciar hoje o início das obras de duplicação e melhorias de mais 72,4 quilômetros. Somados, são 150,8 quilômetros. Obrigado pela presença. Aos prefeitos da região, está chegando aqui também o guerreiro, que é o presidente da concessionária CART. Demais autoridades, tem aqui ao lado um painel, o governador passa aqui, dá uma olhada aqui nos detalhes da obra. Aos prefeitos da região, estão aqui nos detalhes da obra. O deputado estadual, Ed Thomas. O deputado estadual, Ed Thomas. Agradecer também ao Jair Machado, presidente da CONASP. O Teodoro Pupo, diretor de investimentos da Artesp. O João Augusto Ribeiro, diretor do DR-12 Todas as demais autoridades já identificadas que participam conosco Vamos então dar início aos pronunciamentos pelas autoridades aqui presentes Governador entrega hoje aqui junto a concessionária CART 78,4 quilômetros de duplicação e modernização E já vai anunciar mais 72,4 Nós daremos início aos pronunciamentos Vamos ouvir inicialmente a saudação aqui pelo Dr. Rodrigo Artero Que é o presidente da OAB de Presidente Prudente, por favor Governador Geraldo Alckmin Em nome dos advogados do Oeste Paulista Eu gostaria de agradecer essa obra, essa oportunidade É um pleito de mais de 15 anos que a advocacia do Oeste de São Paulo Tem postulado perante o governo do Estado E hoje há uma realização e um sonho Não só dos advogados, mas de toda a sociedade da região Portanto, em nome dos advogados do Oeste do Estado de São Paulo Nós agradecemos e dizemos que é uma honra poder estar vivendo esse momento com o senhor aqui Muito obrigado Muito obrigado ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Aqui de Presidente Prudente Vamos iniciar as saudações pelos parlamentares aqui presentes Agradecendo aos deputados Mauro Bragato e Ed Thomas Iniciamos com a saudação pelo deputado estadual Ed Thomas, por favor Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia gente Bom dia Mais forte com alegria Bom dia Bom dia Bom dia Dia histórico para todos nós Seja bem-vindo mais uma vez Digno governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin O senhor sabe que o senhor é uma reserva moral Da política desse país Tenha certeza disso Quem lhe conhece, não esquece E quem convive contigo, tem muito orgulho disso Inclusive a minha pessoa A gente sabe que das dez melhores rodovias do país Vamos colocar dessa forma Nove estão no Estado de São Paulo E isso com certeza passou pelas suas mãos Afinal de contas, o senhor já faz parte da vida da gente O governador que nós temos aqui Na manhã de hoje É um governador muito, mas muito presente Desde que eu assumi o mandato em 2007 A presença do governo do Estado tem sido uma constante Desde José Serra Antes dele com o governador Geraldo Alckmin Agora com o governador Geraldo Alckmin Isso mostra acima de tudo Não somente responsabilidade Mas um respeito e um carinho muito grande pela nossa região Governador, muito obrigado Não somente pela rodovia Ou pelas rodovias Ou simplesmente pelas vicinais Pelo melhor caminho Em São Paulo acontece a verdadeira mobilidade Tenha certeza disso Começou a se discutir do ano passado para cá Mas a gente já fazia com certeza o ir e vir Governador, nós merecíamos isso Governador, nós merecíamos isso Com certeza Essa é a região mais bonita do Estado Tanto é que o senhor disse que Se pudesse começar Se pudesse reiniciar Era aqui que o senhor moraria A gente não esquece disso E sabe que não foi político E não é político É coisa de trabalhador De prefeito que o senhor foi De deputado De governador Que o senhor é E eu acredito, governador Que o melhor está por vir E o melhor nós temos na décima região administrativa Nós temos 54 municípios Nós temos aqui os melhores prefeitos Prefeitos de projetos Na segunda-feira O senhor estará Dando mais uma vez o start Colocando sua caneta E só o meu mandato na segunda-feira Pode apontar 35 cidades E aí Se soma ao trabalho Do meu companheiro de Assembleia Deputado Mauro Bragato Se soma à representatividade política Que se faz E o governador E o governador é republicano Não há partidos escolhidos De deputados Dentro da Assembleia Legislativa Para que uma emenda Para que um despacho Para que uma reunião Seja atendida pelo governador Ele nunca perguntou De que partido você é Tenha certeza disso E nós temos aqui hoje Todos os nossos prefeitos Todos os nossos prefeitos Gente digna Trabalhadores Prefeitos que têm projetos De verdade Gente transparente Que fez crescer O Oeste Paulista Governador Eu não vou me alongar Eu quero saudar O Marco Rocha Que é o anfitrião Nesse momento Que é o presidente Da Unipontal Abraçar todos os prefeitos Que estão aqui presentes O doutor Rodrigo Nos falou da OAB E eu me lembro Desse trabalho Dessa luta O pedido Dessa duplicação Parabéns ao AB Saudar o prefeito Da maior cidade Do interior A nossa capital regional Que é presidente prudente E parabenizar o Tupan Sempre pelo trabalho E dizer Somos parceiros É por isso Que tudo isso Está acontecendo Toma a liberdade De saudar o doutor João E saudar sim Todos os trabalhadores E trabalhadoras Que estão aqui Vocês é que estão construindo Nem todos são da região Muitos são do estado de São Paulo Muitos de outros estados Nosso muito obrigado A cada trabalhador A cada um de vocês Que a gente cruza Com óculos escuros Sinalizando Aqueles que estão plantando grama Aqueles que estão trabalhando Com o piche Com a pedra Com a manta Com o caminhão Com a máquina Homens, mulheres Nossa gratidão a vocês Vocês são a parte mais importante Dessa estrada E que não tenhamos acidentes Obrigado Obrigado a todos vocês E para encerrar Governador Para encerrar O Bragato falou assim É E eu E o Jajá Governador Só para lhe dar uma notícia É Republicano como o senhor é Nós tivemos uma reunião Muito importante No dia de hoje Meu partido É PSB Partido Governador É PSDB E a minha assinatura Governador Foi para que O partido A que eu pertenço No dia de ontem Com a bancada Do PSB E aqui eu conclamo Os prefeitos Que estão aqui Que é o Picuxa De Epitácio Que é o César De Teodoro Que é o Dário De Caiabu Que é Arlete De Ribeirão dos Índios Os nossos vereadores Que são 40 E todos os prefeitos Do Estado Num movimento Muito especial Governador Do PSB Está Com o senhor Em todos os momentos Como sempre estivemos Seria injusto Com certeza Não somente Para nós Mas pelo seu trabalho É esse O compromisso Que nós temos E é esse O movimento Que está sendo feito Em todo o Estado De São Paulo Boa sorte Deus lhe guarde Deus lhe proteja E acredite O melhor Está por vir Um abraço a todos Palavras do deputado Estadual Ed Thomas Vamos ouvir agora O deputado Estadual Mauro Bragato Bom dia A todas e a todos Eu vou começar Saudando O nosso grande Governador O companheiro Geraldo Alckmin Vamos saudar Aqui o prefeito Alfitrião Prefeito Marco Rocha Malacrida Vice-prefeito O Guilherme O presidente Da Câmara Quero saudar O meu colega Deputado Ed Thomas Que eu brinco Muito com ele Porque ele Liga Parece que está No rádio Eu quero saudar Também o Rodrigo Que representa Aqui a OAB De toda a região Oeste do estado De São Paulo Os prefeitos Presentes Na figura Do prefeito Nosso companheiro E amigo Tupan Que é o presidente Saudar O guerreiro Que comanda A Carte Aqui no estado De São Paulo E na verdade Eu queria Ser bem breve Dizer que é uma Satisfação De receber Na nossa região Mais uma vez O governador Do estado De São Paulo Doutor Geraldo Alckmin E por que isso Pessoal Porque o estado De São Paulo Em especial Na nossa região Do DR E mesmo da Artesp Tem feito Um investimento Extraordinário Hoje Se a gente somar O que já foi feito Na gestão Do Geraldo Alckmin Que está sendo feito E que vai começar A fazer Passa de um bilhão De reais São obras Obras rodoviárias Aí a gente tem aqui A 284 O prefeito Está aqui De Martinópolis O prefeito De Rancharia De João Ramalho A 483 Daqui próximo A 457 A 421 Nós temos Obras Lá na 294 501 Uma obra De recapiamento Que está sendo feita 272 O governador Autorizou agora Terminar a 272 A meia A 563 Começar A 613 Também Que vai lá Para o pontal Da prefeita De Rosana Que está aqui A Sandra Então investimento De mais de um bilhão De reais Na área da saúde Recentemente O governador Esteve aqui Pessoal Entregou Um big De um prédio Em Rosana Lá em Primavera Hospital Regional E hoje Entrega Mais investimentos Na área da saúde Na nossa região Que é outro ponto Importante Da gestão Do governador Geraldo Alco E outra coisa Na área da educação Nós temos aqui Próximo aqui Uma grande reforma Entregue Uma ampliação Da escola técnica Como também Temos aqui Recentemente E aqui em Tupã Então é um governo Realizador É um governo De gente Que trabalha Não é gente Que conversa Porque o grande problema Da política brasileira Não é Deputado É É que o pessoal Fala bastante No caso Do Geraldo Não fala Ele é quieto Ele é mineiro Né É mineiro Que é perto de Minas Né Ele mora pertinho De Minas Morava pertinho De Minas Né Além de gostar Do queijo E do E do doce de leite Né Ele gosta Ele gosta De fazer política Diferente Né Prova disso A presença dele Aqui mais uma vez Na nossa região Então quero Quero lhe agradecer Governador Né É E nos colocar Sempre à disposição Na Assembleia Legislativa E dizer que a região O agradece Hoje eu posso dizer Baseado nos dados Da Secretaria da Fazenda Que se investe mais Do que se arrecada Em matéria De imposto ICMS Imposto IPVA Isso é muito importante Que é uma forma De diminuir O desequilíbrio Entre as regiões Mais ricas E as regiões Mais pobres Então parabéns A todos nós Né Esse movimento Que teve lá atrás Com a ajuda Da OAB Do Scorza Que está aqui Né E acima de tudo O apoio de todos E os trabalhadores Aqui Da Carte É muito bem lembrado Pelo deputado Ed Toma Né Os nossos parabéns Da OAS Que ajudaram a fazer Essa grande obra Então guerreiro Você que é o Comandante da Carte Continue investindo Né Continue investindo Porque nós vamos Sempre estar batalhando Né Tupã Para pegar no pé Tem que ser as fotos Da melhor qualidade Né Melhor qualidade Acima de tudo Como a Artesp Tem também As suas tarefas As suas responsabilidades Muito obrigado E um bom dia a todos Palavras do deputado Mauro Bragato Vai falar agora O presidente Da ONI Pontal Prefeito Da nossa querida Regente Feijó Prefeito Marco Rocha Caros amigos Senhoras e senhores Caríssimo governador O cumprimento fraterno De todos seus companheiros Lideranças políticas Desta região Que lhe devotam A maior admiração E o maior respeito Senhores Senhoras Quero cumprimentar Quero cumprimentar Os prefeitos Na pessoa do grande Prefeito Prudentino Um administrador Governador Que vem fazendo Um governo Revolucionário Em presidente Prudente Com importantíssimos Investimentos Na recuperação Asfáltica Um trabalho histórico Em presidente Prudente Governador Importantíssimos Investimentos Também Na habitação E tenho certeza Tupan Que o seu nome Ficará Gravado Nos corações Do povo Prudentino Você desde Há muito Já conquistou A nossa confiança O nosso respeito E a nossa admiração E quero Tupan Cumprimentar A todos os prefeitos No seu nome E na sua grande pessoa Quero cumprimentar Os meus companheiros Da CART Cumprimentar O guerreiro Que se encontra aqui Realizando um belíssimo trabalho O guerreiro Cumprimentar A OAS O doutor Marcos Se encontra aqui hoje Um grande abraço Quero Cumprimentar O doutor Jário Machado Presidente Da CODASP Cumprimentar Todas as autoridades Que se encontram aqui Prestigiando Este evento Senhoras e senhores Quero Vos dizer Governador Que esta obra A inauguração Desta obra Vai ficar Eternizada Vai ficar eternizada Nos anais Da história Desta região Do Pontal do Paranapanema Da Alta Sorocabana Pela sua magnitude E pela sua importância Um dos maiores feitos Que um homem público Já realiza Aqui no interior Do estado de São Paulo Mais precisamente Na Alta Sorocabana Mas queria vos dizer Meu querido governador Que seu nome Já se encontra Gravado Nos corações Desta população regional Que tem pela sua pessoa O maior respeito E a maior admiração Meu caro governador Nós não poderíamos Esquecer nunca Que esta obra De vital importância Para desatrelar O desenvolvimento Da nossa região Que se encontrava Governador Travado Nos grilhões De cenários A exemplo Meu querido governador Do conflito fundiário Que existia Nesta região Hoje Nós estamos aqui Celebrando Com todo entusiasmo Governador Este investimento Que nos proporciona Vossa excelência Porque É do conhecimento De toda essa comunidade Regional Que nenhum investimento Viria Para esta região Transitando Por um carreador Que colocava em risco A vida De toda a nossa população De todos Os interessados Que se dirigiam Ao portal Do Paranapanema Meu caro governador Pode ter a certeza Que as suas obras Entraram Governador Para a história Do desenvolvimento Regional Nós somos Imensamente grato Governador Por tudo Que o senhor Tem feito Todos os pleitos Que esses prefeitos Essas lideranças Que tem uma Perfeita sintonia Com a nossa Comunidade regional Tem levado Até a vossa excelência Nunca encontramos Um não governador A tua sensibilidade Excede Governador A toda a conduta De um homem público Que nós conhecemos E nós temos certeza Que continuará Liberando recursos Para nós Atingirmos O desenvolvimento Das regiões Mais prósperas Deste estado Meu caro governador Não podemos esquecer Que as nossas rodovias Saindo de Presidente Prudente Até o extremo Do Pontal Em Rosana Se encontram Hoje Completamente Recapiadas Oferecendo segurança E aplicado Ali ainda Governador Todos os dispositivos Para proporcionar A essas rodovias As mesmas borderidades Das melhores Estradas Do estado De São Paulo Meu querido Governador Hoje Esta Sociedade Regional Espera mais Um ato De generosidade De vossa excelência Que a instalação Aqui em Presidente Prudente Da faculdade Estadual De medicina Muito importante Para alavancar A nossa saúde E para trazer Outros desenvolvimentos Que vem atrelados A vinda da universidade E nós temos certeza Governador Eu afianço A toda imprensa Regional A todos os meus companheiros Que vossa excelência Fará todo empenho Para instalar Aqui em Presidente Prudente A tão sonhada Faculdade Estadual Governador Seja bem-vindo A esta região A mais bela Do planeta Governador Nós merecemos E merecíamos Um parceiro Do pilate Da magnitude De vossa excelência Para materializar Para realizar Os sonhos Desta comunidade Regional E muitos investimentos Ainda Nós esperaremos Na área do turismo Governador Para potencializar As belezas naturais Aqui existentes Porque nós temos certeza Que elas trarão Desenvolvimento Irão gerar empregos E vossa excelência Muito bem Reconhece Da importância De se fazer Esses investimentos Aqui Fica aqui Governador O nosso reconhecimento A nossa admiração O nosso apreço E estamos aqui A postos Governador Para defendê-lo Em qualquer instância E se Deus quiser Governador Iremos Reconduzi-lo Novamente Aos comandos Do executivo Paulista Para assegurar Toda tranquilidade E a paz A esse valoroso Povo do estado De São Paulo Um grande abraço Governador É uma imensa alegria Recebê-lo Aqui hoje E quero Parabenizar também Governador A atuação Deste incansável Deputado Mauro Bragado Que vossa excelência Um homem Um homem Governador Que renunciou A sua vida pessoal Para se dedicar A vida pública E em todas Essas conquistas Regionais Está A participação Do deputado Está a luta Está o empenho Da duplicação Da rodovia Raposo Tavares Na regularização Fundiária Na instalação Do hospital Regional Lá Em Rosana Está aqui O deputado Que sempre lutou Para que o governador Fizesse investimentos Importantíssimos Na construção Do nosso hospital Regional do Câncer Um trabalho Grandioso Do governador Que vem fazendo Importantes investimentos No H.E.R. Com a instalação De AMES Novos investimentos Para que aquele hospital Funcione na sua plenitude E atenda A nossa comunidade regional Muito sofredora Governador Que tinha que se Comover A grandes distâncias Em busca De tratamentos Médicos Mais sofisticados Então Queria cumprimentar O Bragato Parabenizá-lo Cumprimentar O Ed Thomas Pela sua atuação Sempre Positiva E somando esforço Com o deputado Bragato E Bragato Pode contar Pode contar Sempre aí Com o nosso apoio A população Tem uma profunda Admiração Pelo seu trabalho Pelo seu empenho Queremos vê-lo Sempre parceiro E sempre atuando Desta mesma maneira Junto ao Pontal do Paranapanema Governador Uma boa estadia Para o senhor Que Deus continue Abençoando E iluminando O seu trabalho A sua luta É Maior satisfação Do povo Regentense Recebê-lo aqui Carinhosamente Na nossa cidade Hoje Um grande abraço Palavras do prefeito Marco Rocha Aquele regente Feijó Prefeito Marco Rocha Que é o presidente Da Unipontal Governador Vem hoje A regente Feijó Para entregar aqui A duplicação De 78,4 quilômetros E daqui a pouquinho Anuncia O início das obras De duplicação E melhorias De mais 72,4 Dois eventos A seguir Em presidente prudente Vamos ouvir O governador Do nosso estado De São Paulo Geraldo Alckmin Bom dia Bom dia a todas E a todos Quero cumprimentar O Marco Rocha Nosso prefeito Anfitrião E presidente Da Unipontal O vice-prefeito Miro Malacrida Guilherme Rocha Presidente da Câmara O Mauro Bragato O Ed Thomas Deputados aqui Da região Os prefeitos Nova Guataporanga O Molina O Enio O Enio De Naradiba O Tupan De presidente Prudente A doutora Sandra De Rosana O Julinho De presidente Bernardes A Rosa De IEP O Ednei De Paraguaçu Paulista Eli Eli De Itaciba Marquinhos De Rancharia Horácio De Álvares Machado Jairão De Tarumã Antônio Poleto De Indiana O Tatu De Maracaí O Adailton De Anhumans O Elias De Tarabai O Alaor De Santo Anastácio O Dário De Caiabu O Picuxa De presidente Epitácio O Dudu De Piqueirobi A Luciana De Quatá O Hamilton De Marabá Paulista O Dinelli De Martinópolis E o doutor Duran De presidente Venceslau Complementados Com o senhor Governador Cumprimentar Cumprimentar O coronel Leopoldo Tenente-coronel Silvio Doutor Valmir Geralde Delegado Diretor Do Interior Doutor Claudinei Alves Capitão Alessandro Ricardo Treveiro Comandante Da Polícia Rodoviária Teodoro Pupo Diretor Diretor Da Artesp João Augusto Ribeiro Diretor UDR Jairo Machado Da Codasp O Guerreiro Guerreiro é o presidente Da Carte Que é a concessionária Aqui das rodovias Da região A Clara A Clara Ferraz Superintendente da Carte E o Juvencio Rezende O Rodrigo Arteiro Presidente da OAB Muito obrigado Doutor Rodrigo Parabéns pela conquista Valtinho Doutor Rodrigo Modificado Temos novos empregos Aliás O interior De São Paulo Hoje Acidente Não é doença O jovem Não morre de doença Ele morre nos finais de semana Motocicleta Atropelamento Carro Então uma rodovia Duplicada Os acidentes São menores E menos graves Porque o grave É bater de frente Nas rodovias De mão Dupla E pista única Então um grande ganho Para a região Nós estamos entregando Hoje 78 Km De duplicação Entre aqui Regente Feijó Aliás Aqui Até Maracai Álvares Machado Até Maracai 78 km 200 milhões De investimento E vamos entregar Até dezembro De Álvares Machado Até Epitácio Até as barrancas Do Rio Paraná De Mato Grosso São 360 Milhões De reais De reais E quero aqui Também dizer Que nós teremos Um novo dispositivo Em presidente Epitácio Mais Oito milhões De reais Um novo dispositivo E já Tupan Vindo para cá Tupan e o Marco Rocha Eu verifiquei que o entroncamento Da Raposo Tavares Com a Assis Chateaubriand Precisa ter ali o retorno E precisa ter Completar o viaduto E as alças Porque muita empresa Está se instalando Aqui na região Então Doutor Pupo Teodoro Já vai verificar Com a Artesp O custo Dessas obras Para a gente Poder avaliar E autorizar Essa outra Grande obra Para a região Além Estamos entregando Também É uma obra Do DR A SP 284 Que ficou muito boa Entre Martinópolis Até Assis Que o que que acontecia Como a rodovia Concessionada É pedagiada O pessoal Pula Para Para outra Então nós Recuperamos Toda a SP 284 Foi 71 Milhões de reais De investimento E hoje Hoje nós estamos Indo agora Para o presidente Prudente Onde nós vamos Assinar com a Santa Casa De presidente Prudente Um recurso De 8,5 Milhões de reais Para a Santa Casa Só para atender Só para atender De graça Para ampliar O atendimento Do SUS Nós criamos Um programa Que se chama Santa Casa Sustentável As Santas Casas De apoio 10% a mais Do que ela fatura Do SUS As estratégicas 40% a mais E as estruturantes De alta complexidade 70% a mais Para atender De graça Não pode cobrar De ninguém E com qualidade Depois o hospital Regional De presidente Prudente O serviço Do câncer Que começa A ter Uma ala Totalmente Separada Dedicada Ao tratamento Do câncer E nós vamos Ter aqui O hospital Do câncer Em presidente Prudente E para a região Completo Químio Cirurgia E radioterapia Tudo para atender Toda a região Também 16 leitos De UTI Neonatal Às vezes o nenenzinho Nasce um pouquinho Antes do tempo Prematuro E precisa De uma UTI Hoje é impressionante Isso era inimaginável No meu tempo De estudante Bebês com 500 gramas 480 gramas São salvos E perfeitos Perfeitos É extraordinário O avanço Então mais 16 leitos De UTI Aqui neonatal Para a região Estamos entregando 6 ambulâncias Mercedes-Benz Zero quilômetro Dá para ficar de pé Dentro da ambulância Para o transporte sanitário Novinha Segurança Para a população Estamos entregando 82 ônibus escolares Ônibus de Ônibus de 15 lugares 23 lugares E 55 lugares Cada ônibus Estudante nosso Ser transportado Em ônibus Zero quilômetro Novinho Com segurança E com plataforma Elevatória Com acessibilidade Se tiver uma criança Com deficiência Estamos também Inaugurando A escola Jardim Huberto Salvador Prudente Aqui do lado Também a Etec Que atende a região E o Via Rápida Quem tiver Desempregado Vá para o nosso Via Rápida Ela fica aqui Na rodovia Na Raposo E ainda Para fazer o curso Confeiteiro Padeiro Eletricista Pedreiro Tem curso De tudo quanto é ativo Ainda receberá Se tiver desempregado 460 reais Para se manter Naquele mês Do curso Se tiver desempregado E Inclusive As mulheres Não precisa ter Nenhum diploma E não precisa Fazer vestibular Via Rápida Emprego É super importante Duas Etecs E prudentes O prefeito Marco Rocha Me falou da Etec Aqui de Regente Feijó Nós vamos Avaliar A Fatec O Via Rápida Emprego E os assentamentos Nós estamos autorizando As estradas Do Pontal 133 Quilômetros De melhor caminho Para melhorar A agricultura Familiar E os assentamentos 14 poços Artesianos Para a água Para os assentamentos Equipamentos E aumentando As compras Do governo Dos assentamentos Do Itesp De 12 Para 22 mil reais Por agricultor Nós vamos comprar Diretamente E 40 funcionários A mais Para o Itesp Só aqui Para a região Marco Rocha Só aqui Para a Unipontal Para a gente Reforçar esse trabalho Junto aos assentados E melhorar O Itesp E o atendimento Aqui da região Mas eu quero Deixar um abraço O prefeito Marco Rocha Nós viemos Conversando Até aqui Destacou O bom momento Que a região Está vivendo Nós temos Um problema Que é no etanol Mas isso é passageiro Infelizmente Houve um erro De Um erro De direção Na área Estão chegando Já os ônibus Novinho Vai congestionar A rodovia O Ed Thomas Que já viu A noite Uns 10 Chegando São 82 Ônibus Novinho Zero quilômetro Mas a região Vive um bom momento Como disse O Ed Thomas É a mais bela Do planeta O Marco Rocha O Marco Rocha Mas vocês vão perder É a Tem as mulheres Mais belas Do planeta Mas quero Dizer da Alegria De estar aqui Na região Trazer um grande abraço Agradecer Vocês estão Tem dois bons deputados O Ed Thomas Bom deputado Nos ajuda Muito na Assembleia E o Mauro Bragato Excelente Parlamentar Grande Companheiro Aqui da Região Agradecer Aos prefeitos Da região Todos E prefeitas Os prefeitos Vereadores Cumprimentando Esse grande líder Que é o Marco Rocha Grande líder Aqui da região E o Grande liderança Cumprimentar Aqui todos Os trabalhadores E trabalhadoras A concessionária Carte E a Artespa Vocês fizeram Uma grande obra Vai salvar Muitas vidas Aqui na região Parabéns Uma grande obra Vai salvar Muitas vidas E vai trazer Desenvolvimento Emprego Oportunidade De trabalho Para todos Poderem Se realizar Realizar Com a sua Família A sua Felicidade Através Da sua Atividade Profissional Quero deixar Um grande abraço Agradecer Aqui a nossa OAB A luta Aqui pela Raposo Tavares Já E agora Nós vamos Seguir até São Paulo Então já está Duplicado Vai duplicar De Pitácio Até Prudente De Prudente Até Assis Inauguramos Hoje Maracaí De Assis Até Ourinhos Já está Duplicada E estamos Licitando De Ourinhos Até Itapetininga Pela Raposo Tavares Sempre a Raposo De Ourinhos Até Itapetininga Aliás Nós temos Hoje Só nas Estradas Do DR DRC Artesp 38 mil Pessoas Trabalhando 38 mil Empregos Construção Civil É muito Emprego É emprego Direto E melhorando A infraestrutura Do nosso Estado Deixo um grande Abraço A região Está De parabéns Muito obrigado A todos Palavras Do governador Geraldo Alckmin Encerrando os pronunciamentos A seguir Serão encaminhadas Aqui ao centro Do palco As placas Para serem Descerradas A primeira A primeira placa Já está chegando Aqui É a placa Da entrega Das obras De duplicação E melhorias Aqui Da Raposo Tavares São 78,4 Km Junto Junto ao governador O prefeito E os deputados Chamar aqui O guerreiro Da carte E os prefeitos Dos municípios Aqui desse trecho Regente Feijó Maracaí Paraguaçu Paulista Rancharia Martinópolis Prudente Álvares Machado Todos os prefeitos E representantes Dos municípios Também aqui Participando Do encerramento Da primeira placa Inaugural Vamos lá Duplicação E melhorias Nos 78,4 Km Da Raposo Tavares Lembrando que o governador Já anunciou aqui O início das obras De duplicação De mais 72,4 km Da Raposo Tavares Tem mais uma placa Já está chegando aqui Por favor É a placa Agora Da recuperação E modernização Da SP 284 A rodovia Prefeito Homero Severo Lins Que passa pelos municípios De João Ramalho Rancharia E Martinópolis Convidar aqui Os prefeitos E representantes Dos municípios Vamos ao encerramento De mais uma placa Inaugural 50,5 km De recuperação E modernização Da SP 284 Parabéns a todos E assim nós encerramos Este evento Do que é um O que é um A CIDADE NO BRASIL